Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast, que coisa boa que você apareceu aqui no nosso vídeo. Se é a primeira vez que você está vindo no canal, vamos lá pessoal, vamos dar uma forcinha para que a gente possa crescer cada dia mais. Então, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se e para ficar por dentro de todas as novidades, não deixe também de ativar o sininho aqui do canal. Eu postando um vídeo novo, você já recebe a notificação aí no seu celular. Mas antes de apresentarmos o nosso convidado do dia, eu quero aí compartilhar com vocês o meu agradecimento sincero a todos os nossos parceiros e apoiadores, pois é graças a eles que esse projeto chega até vocês. Serafim Adeg Café, Agência To Talk, Central Joias e Relógios, Maiolini Supermercados, Mercês, Climatização, Serralheria Montesso, Academia Gracie Barra Varginha, Assadiária Pizzeria, STN Contabilidade. Então, são esses aí os nossos parceiros e apoiadores dessa quarta temporada. E agora, a gente vai conferir aí o episódio com o Negronça. Roda a vinheta! Estamos aqui hoje com o Negronça, bem-vindo. Muito obrigado pelo seu sim em vir participar com a gente do podcast, viu? Eu que agradeço, agradeço demais esse trabalho maravilhoso que você tem feito e dar oportunidade aí pra gente, cantor que tá aí nessa batalha, de tá vindo aqui e contar um pouco da nossa história. Isso aí é bacana demais. Com certeza, e o Negronça tem história, porque ele já foi baixista da dupla Jean e Giovanni, também da banda Azorra, ele é produtor musical, ele é cantor e também instrumentista. Lista vasta, hein, rapaz? É, um tempinho legal, né? Muito bom. Antes da gente começar o nosso bate-papo, vocês estão vendo aí, olha só quanta coisa boa a gente tem aqui na mesa. Hoje nós estamos... Pois é, hoje nós estamos divulgando os produtos Coamo. Então aqui tem um salgado delicioso preparado aqui na Serafim e todos os produtos são feitos com a farinha de trigo Coamo. Olha só, essa aqui é a Coamo Super Prêmio. A Coamo é a maior cooperativa da América Latina, é a maior empresa do estado do Paraná, com faturamento de 28 bilhões de reais no ano de 2022, contando com mais de 30 mil cooperados e 8 mil colaboradores diretos. E aqui do meu lado a gente tem o Café Coamo, que é o Café Coamo Premium em grãos, disponível também para venda nessa embalagem aqui especial de um quilo e está uma delícia. A gente pode experimentar já, produção? Pode ainda não? Depois a gente experimenta aqui o Café Coamo, mas está uma delícia. Então esses são os nossos produtos aí que você encontra aqui na Serafim Adega e Café, na Avenida Rui Barbosa, 341 no centro aqui em Varginha, nesse trechinho entre a Praça da Fonte e o Colégio Marista. Siga aí no Instagram, arroba Serafim Adega e Café. Está dado o nosso recado e agora queria saber tudo, né, gronça? Como começou? Como você se descobriu como artista, como músico, como instrumentista? Vamos mergulhar lá nas suas memórias, da infância e da adolescência? Pronto, vamos lá. Cara, a música, eu acho que eu não tive outra opção. Ela acabou me escolhendo logo cedo. Eu não consigo muito me dar conta de quando é que foi esse divisor de água. Porque na minha família, né, meus irmãos, todos envolvidos com música, meus tios sempre cantou, envolvido com banda, essas coisas assim. Não profissionalmente, mas uma raiz muito forte. Então, desde o início eu estava sempre indo para a missa com a minha mãe, né, e ela cantava no coral. E aí, então, eu já estava ali envolvido. Já tinha um pezinho na música. É, e eu lembro de que, não sei, com três, quatro anos de idade, pouco antes de ir para a escola, aí eu já comecei a dar um trabalho. Porque a música, na verdade, é uma trajetória de dar trabalho para a minha mãe, com certeza. Ah, meu Deus. Isso, com certeza. Tá bom, o pessoal gosta de saber as histórias. Então, antes de ir para a escola, então eu já quebrava, né, os vazios de prático, as tampas de panela para ficar batendo. Percussão. Eu acho que ela pensou, vou mandar esse moleque para a escola, porque não estou aguentando. Não está dando certo. E aí, eu lembro que no jardim ainda de infância, eu já participava das coisas que tinha no escola, tipo, apresentação de dia das mães, dia dos pais, e já cantando, né? E, inclusive, a memória que eu tenho de escola é basicamente... Das apresentações musicais. Das apresentações. Ah, que bom, ué. E aí, eu já estava lá cantando, assim, no jardim de infância e tal. E aí, a partir disso, o gosto foi aprimorando cada vez mais, sabe? Nesse período aí de cinco para sete anos, que aí já estava na escola, então participava das coisas. E eu acho que era legal, porque as professoras achavam bonitinho, talvez, né? Um rapazinho pequenininho demais, cantando afinadinho, alguma coisa assim. Que legal. E aí, era legal, porque meus irmãos iam para tocar, né? Que até então eu não tocava. Então, eles iam também no coral junto com a minha mãe. Então, ele ia... Sempre que tinha uma apresentação, eu convocava meus primos, meus irmãos, falavam, vamos lá tocar comigo lá, que eu tenho uma apresentação, é. Então, o início, o início da minha trajetória com a música foi assim, né? E nos finais de semana, na minha família, graças a Deus, a gente é muito unido, sabe? Então, sempre teve uma cultura, um hábito de todo mundo se reunir para o almoço de domingo, meus tios, meus primos e tudo mais. E aí, cantoria o dia inteiro, então... Sim. Não tinha como correr, né? Legal. Mas assim, qual foi o ponto de virada? Quando você cresceu e você acreditou que, olha, dá para trabalhar com isso, dá para viver com isso profissionalmente. Quando aconteceu? Teve um episódio? Alguma coisa assim que fez você virar essa chave? É, eu acho que a questão profissional teve uma virada com oito anos. Quando eu ganhei meu primeiro cachê, é. Já? É. Tão cedo assim? É. Rapaz, que legal! É que assim... É aquelas coisas, parece que tem que ser mesmo, né? É, não, não tinha outra opção, não. É que o que acontece? Então, nesse período, entre cinco, seis anos, mais ou menos, eu gostava já muito de música, então, na escola, qualquer coisa que fosse envolvido com a música, eu só queria estar dentro. Então, até a apresentação de dança, então, nessa, vamos lá, vamos... Aí, então, com seis para sete anos, então, eu gostava muito de dançar, né, que eu acho que um dos artistas que eu mais gosto, que minha principal referência é o Michael Jackson. Que isso, dançava demais. É, e aí, todo mundo acha que queria ser ele, né? Então, eu falei, pô, vou dançar também. E aí, então, eu ficava dançando e tal, e eu sou muito tímido, sempre fui muito tímido, né, para falar e para cantar e tal. E aí, mas, se fosse para dançar ou para cantar... Não tinha timidez. Tudo bem, se for falar na frente da sala, não dava não, mas... Olha só. Mas dava um intervalo de uma aula para outra, eu ia lá na frente, cantava a música lá, e aí, para mim, não tinha problema isso, não. Então, então, quando eu deu esse start, foi que eu entrei no Siame, que era a banda marcial, né? Sim. E tal, com o Mestre Claudião, que, na verdade, eu nem tinha idade, né, para entrar na banda, porque lá, geralmente, você entra com nove, dez anos. Sim. E eu tinha sete, meu irmão fazia parte, e um dia, meu pai caiu na BC de ir buscar meu irmão e me levar. Uhum. Eu falei, cara, eu preciso participar desse negócio. Que legal. Eu preciso participar disso, eu quero fazer parte e tal. E aí, chorando todo o santo dia, na cabeça do meu pai, para que ele deixasse eu participar. E aí, e não dava, né, porque eu era muito pequeno, mas o Claudião, o Mestre Claudio, ele deu uma oportunidade para que eu... Falei, ó, vem de manhã aí. Legal. Eu estudava à tarde e falei, ó, vem de manhã e eu vou te dar uma flautinha aí, tal, uma flauta doce, né? Então, como você vê, eu gostava de bateria, tava dançando e falei, ó, vou te dar uma flauta doce. Falei, tudo bem, não dá qualquer coisa, velho. Só deixei eu participar. Tudo junto e misturado. E aí, ele... Aí, só que assim, eu via que na banda era trompete, trombone, né? Puba, esses instrumentos que apareciam mais legais do que a flauta. E eu falei, eu quero tocar esses negócios aí, é. E lá tinha uma bateria na sala de ensaio. E aí, no primeiro dia já, eu falei com ele, ó, deixa eu tocar a bateria aí. E não, na hora que você aprender todas as músicas, aí você volta, aí eu deixo você tocar a bateria. Eu fui embora, meu irmão já tocava na banda, então eu já conhecia o repertório, né? Eu ficava escutando ele estudar em casa. No outro dia, eu cheguei, ó, já sei tocar todas, já. Que legal. Agora deixei pra bateria. Que bacana. Que ponto de virada tão cedo, hein? E aí, ele viu esse potencial e ele foi um dos primeiros caras que começou a me levar. Acreditou em você e levou. E, tipo assim, é aquele negócio, correria, vai no fórum pra pedir autorização. Meu pai assinava, ele assinava como responsável. Muito novinho, aham. E aí, ele começou a me levar pra tocar. Só que aí, era a percussão. Eu falei, tudo bem, cara. Eu tô no dentro. Tá tudo certo. Leva eu. E aí, eu fui tocar com ele e foi aí que eu ganhei meu primeiro cachê. Eu já tava com de sete pra oito anos, né? Que ele me levava nas apresentações de dia. E nesse mesmo tempo, eu tocando na igreja e meu irmão mais velho, ele tocava em grupo de pagode. Sim. Então, sempre que era de dia, tipo, sábado à tarde ou domingo à tarde. Domingueira, tal, sei. Eu ia junto com ele e ficava o tempo inteiro, velho, enchendo o saco. Tipo, deixa eu tocar, velho. Mas o que você sabe? Qualquer coisa, cara. Só deixa eu tocar. Seja o surdo, o cavaquinho, não importa. Então, eu comecei a ter na minha cabeça, tipo assim, ó, talvez por ser pequeno, eu falei, ah, eu não tenho muita oportunidade. Então, eu vou me preparar. Quando ela aparecer, você tá pronto. Quando ela aparecer, eu tá pronto. Então, eu falei, meu irmão tocava contrabaixo. Falei, pô, legal. Vou entender como é que esse negócio mais ou menos funciona. E aí, fui aprendendo. Pandeira, então, eu... Até hoje, eu tenho isso. Eu sou um cara muito chato. Eu vejo um músico fazendo alguma coisa, eu não consigo, não. Eu, ô, como é que você faz isso aí? Me ensina aí. Você não tem vergonha de aprender. É. Você pergunta, você vai atrás. É, porque foi assim que eu consegui me introduzir na música. Então, no pagode, os caras falaram, ah, então toca esse recuo, recuo aí. Ah, tá bom. Como é que faz? Aí, ah, faz assim mais ou menos. Te deu a dica, você faz. Aí, eu... E aí, ficava a semana inteira treinando aqui. Aham. Domingo que vem, ele vai me levar. E você vai ao show. Vai me chamar de novo, aí eu vou estar mais preparado. Né? Só que aí, nos pagodes, eu não recebia nada, né? Eu só ia com o meu irmão mesmo. Quando a minha mãe obrigava ele me levar, né? Porque, lógico que eu não queria me levar jamais. Irmãos. E foi assim. E aí, nessa fase, o primeiro cachê mesmo assim foi através do Claudião, que ele me levou pra tocar. e foi engraçado que ele falou, ó, bem, tem um show aí, o menino vai poder fazer, você pode ir? Eu falei, posso, é lógico. Agora, vamos nessa. E era assim mesmo, no dia. Olha só. E aí, eu falo, só, tô esquecendo uma coisa, vamos lá pedir pra minha mãe, senão ela não vai deixar. E aí, ele foi, pediu. É, e a minha mãe deixou e tal. Meu pai ficou meio... Resistente. É meio perigoso, não sei. Mas aí, ele conversou tudo com meu pai também e me levou. E aí, eu recebi, pô, aí eu falei, isso aí é legal, né? Bom, é bacana. Quero isso no meu futuro. É. Mas aqui, olha só, você contando a história. Que legal, né? De onde você veio, como as coisas foram acontecendo pra você e você foi tendo a sua persistência, a sua vontade, a sua curiosidade de aprender. Mas como você parou lá com o Jean e Giovanni? Como assim? Então... Vamos dar um salto aí na tua história, porque o pessoal que assiste podcast gosta de história. Se envolve famoso, então. É, cara. Pois é. Mas eu acho que, então, ainda vem disso. Porque tem uma coisa muito curiosa. Meu falecido Tic, que é meu padrinho também, e uma das pessoas que mais me incentivou, eu vou na música, foi ele. Ele era muito fã, mas muito fã do Chitão do Xaroró. Aham. E o meu pai, muito fã do Jean e Giovanni. Olha só. Muito fã mesmo, assim. Então, nessas resenhas que a gente tinha em casa, a gente cantava as músicas do Jean e Giovanni. Do Chitãozinho Xaroró. E o meu pai, discutindo com o meu tio, que era, no caso, o cunhado dele, né? Aham. Ele disse, não, olha a voz desse rapaz, a voz do Jean e Giovanni, não sei o quê, a voz mais grave. E eu disse, não, mas o Chitão do Xaroró é maravilhoso. É maravilhoso. E canta evidência, via o hino. É, e a discussão deles era essa, assim, sabe? Tomando uma e ficava debatendo. Tem gente que discute futebol e eles ficavam... Eles discutiam música. Ficavam discutindo isso. Aham. Então, eu fui obrigado a ser fã também do Jean e Giovanni. Então, até eu contei isso pro Giovanni, quando ele conheceu o meu pai, ele pegou no pé do meu pai, que meu pai tinha um Fusca e a gente ia viajar. E aí, meu pai arrumou aqueles rádios de fita. Mas daqueles que você não precisa virar fita e já virava sozinho, acho que era moda. Meu Deus do céu, cara. Era 280 quilômetros. Olha só. Aí eu vim dar uma confiança. Foi engraçado, cara. Parece que essa música já tocou. Eu dormia, acordava, dormia. Pô, caramba, velho. Fita na cama. Ia repetindo sem fim. E aí, eu... Então, tipo assim, eu conheço muito amor, repertório do Jean e Giovanni desde essa época, né? Isso, sei lá, nessa idade aí de seis anos, né? Sempre eu cresci ouvindo. Então, eu conhecia todas as músicas. Aí, como que eu entrei? Eu tava na Zorra. A gente foi fazer um casamento. Inclusive, do Bruno Cabral, que é aqui da região, um cantor muito amigo meu. Acho que ele é de três pontas, né? Isso, de três pontas. E a gente foi fazer o casamento dele, né? Fazer um show da Zorra. E o Jean e o Giovanni tava separado. Então, era o show só do Giovanni. Mas eles decidiram que eles deveriam voltar. Gente, eu nem sabia que eles tinham separado. Eles ficaram quatro anos separados. E aí, os dois seguindo carreira só. Aí, era o show só do Giovanni. Mas aí, como eles já estavam voltando, o Jean veio também. O Jean tava lá. E foi na Fazenda. E eu cheguei. A gente foi passar o som e tal. Você nunca tinha visto eles na vida? Não. Pessoalmente. Assim, eu tinha visto uma vez aqui em Varginha. Que eles vieram numa inauguração de uma loja. Lá no Calçadão, se não me engano. Faz muitos anos. Vê mesmo, não vi não. Eu só escutei. De longe, né? Muita gente, é. Não tinha jeito, não. Mas aí, a gente passando o som e tal. E eles estavam lá já. Eu não tinha visto. Eles estavam lá e tal. E beleza. A gente passou o som, das honras e tudo. Voltamos pro hotel, né? Pra tomar banho e tal. E a noite, o show deles foi primeiro. E eu sou muito fã, né? Como eu te falei. Então, eu falei pros caras. Falei, eu vou mais cedo. Porque eu vou ver o show dos caras. Você quer aproveitar. Você tá maluco. Eu tava lá cantando, velho. Chorando, mano. Assim, porque... Aquela emoção. Quando a gente gosta de um artista, né? Não, e eles fazem um trabalho maravilhoso, cara. É complicado. Então, não dá, não. E eu sou muito chorão. E tava lá. Tava lá vendo o show. Eu e o baterista. E chorando. E aí, de repente, uma moça batendo no meu ombro assim. Ele... É músico, né? Falei, sou. Não, porque eu sou o secretário do Jean Giovanni e tudo. E a esposa dele quer conversar com você e tal. Você pode dar uma chegadinha ali? Nossa, que legal. Posso aí. Tá louco. Vamos lá. E chegou e cheio d'água já. E aí, ela falou, não. Porque meu marido ouviu você passando o som mais cedo. Você é o baixista, né? Então, não sei quem que viu. Falei, ó. É um negão lá, cabeludo assim. É o baixista, é. E aí, ele gostou e tal. E aí, explicou. Falou, estão voltando agora. E tudo. Você não quer fazer parte da banda, não? Mentira que ele te viu tocando, gostou e te convidou. Eu falei... Parece história de novela, ué. Que legal, rapaz. Eu falei com ela assim. Falou... Que isso? Chorando. Falou, por favor. Não me ilude, não. Pra quem é fã ainda? Não, não me ilude, não, ué. Tipo, sério mesmo. Não me ilude, não. Não brinca com coisa séria. Ah, ué. Não, mas a gente é de São Paulo, meu filho. Posso ser do... Lá da África, filho. Eu vou. Tamo junto. Que legal. E eu sou muito fã e tal. Ah, não. Tá, na hora que acabar o show. Aí, eu vou te apresentar pra ele. E eu falando com ele. E aí, se encantando. E fazendo joia pra mim. Foi uma... Tô dormindo, tô sonhando e não tô sabendo onde eu tô. E o Léo da Zorra, assim, é um outro cara que eu sou muito fã também. E ele... A gente tem uma amizade muito legal, né? E eles gostam de pegar no pé da gente. Falei, o Léo deve ter falado alguma coisa. Esses caras tão fazendo a pegadinha comigo. Só pode. Você não achou que fosse verdade. Não, fraco. Você tá me iludindo, velho. E acabou o show. Ela me apresentou pra ele e tal. E ele falou, a gente tava ouvindo você passar o som e tal. Gostamos, né? De você tocando. E é curioso, porque eu tava passando o som numa banda de axé, né? Tipo, não tem nada a ver. Não, mas eu citei um negócio, cara. Mas aí que tá a diferença do talento lá no começo do bate-papo que você falou. Que você sempre treinava. Que você sempre buscava. O resultado veio. É. O resultado veio. E aí, a gente tá constatando. É. E assim, uma coisa de Deus mesmo, cara. E aí, eu conversei com ele. Conversei com o Giovanni também. Com o Jean, com o Giovanni. E gente boa. E mesmo assim, não acreditando muito, eu sempre tive esse negócio. Porque a banda, os músicos, é muito bom. Então, eu fui lá conversar com os músicos também. Fiz amizade. Peguei contato dos caras. Pra trocar ideia mesmo. E, na verdade, pra aprender. Porque eu faço amizade com os caras e fico enchendo o saco. Véi, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Mas é a busca pra você ficar melhor, né? A cada dia, naquilo que você se propôs. E aí, eles pegaram meu telefone, tudo. E, tipo assim, isso era no sábado. E na terça-feira, me ligou. Tipo assim, ó, você pode vir pra São Paulo? Fazer um teste e tal, né? Vamos ter um show agora em Barretos. Enunciar na volta da dupla. Aí, domingo, a gente vai fazer o Faustão. E aí, na semana que vem, você vem. Que aí, a gente vai ensaiar a banda. Você faz um teste. Mas aí, você vem na quarta, pra já ficar o final de semana. Falei, cara, que teste é esse? Teste gigante. Tá louco. Cinco dias, né? Aí, eu falei, tudo bem. Eu vou, né? Vai na quarta. Vai na quarta. Mandou, vai. O cara é muito bom, né? Então, deve o teste. Deve ter um monte de coisa, né? Não sei como é que é. E aí, isso eu morava em Belo Horizonte. Então, eu vim na terça-feira, pra Varginha. Falei pro meu pai, não. Porque eu vou tocar com o Giovanni. Meu pai é muito fã. Falei, você rapazinha, tá cada dia mais louco. Tá iludindo, tá iludindo. É, você rapazinha, tá cada dia mais louco. E tá bom. E eu falei. E eu sou um cara que é engraçado. Eu não tenho o hábito de ficar repetindo muito. E eu, tudo que eu falo, embora pareça pra usar ruim, eu sempre tô falando sério. E ele, tipo, ah, beleza. Falei, então tá. Uma hora da manhã, peguei o busão e fui embora pra São Paulo. E aí, na quarta-feira, a gente almoçamos junto lá, ensaiamos. E aí, eu descobri que era pra ficar, porque já tinha show sexta, tinha sábado. Então, não era teste, já era. O teste já vem pronto, filho. Já era real oficial. É, e, tipo assim, o teste era, se você não der certo, vai ter um problema muito grande, né? Tipo assim. Não tem plano B. Ou você dá certo, ou você dá certo. É, ensaiar na quarta, viajar na quinta, e show na sexta, e no sábado, e já era. E eu descobri isso lá, só. Ih, você ficou. E, só que aí, o que que eu fiz? Aí, a gente ficou o dia todo, né? Ensaiou, almoçamos juntos e tal. E aí, eu falei pra eles, falou, meu pai é fã, acontece a história do Fusca, as coisas tudo. E eles gravaram um vídeo pro meu pai. Ah, que legal. O pai chamado Reinaldo, e minha mãe e Ana Maria. Aham. Eu sou Reinaldo, Ana Maria, teu filho tá aqui com a gente agora, cantando, não sei o quê, tocando. E aí, véi, eu mandei pro meu pai no WhatsApp, isso aí, 2018, né? Chorou. Não, véi, eu mandei, era umas nove horas da noite. Uma e meia da manhã, minha irmã me ligou, falou. Liga pro papai aí, porque a mamãe tá querendo pôr ir pra fora de casa. Ele arrumou um cabinho lá, véi, ligou esse vídeo no som, meu irmão. E ficou vendo esse vídeo de nove horas até um e meia da manhã, na maior altura. Na maior altura. Eu adoro as histórias de verdade. É, véi. É a vida como ela é. E aí, véi. Gente como a gente. Bom, véi, liga lá, porque ele não quer parar não e tá ouvindo esse negócio da maior altura. A mãe não quer nem saber mais dar dúvida. A mãe quer dormir, não aguenta mais ouvir esse negócio. Ih, muito bom. Cara, e foi assim, cara, é coisa de Deus mesmo. Que top. E aí eu trabalhei com eles, a partir daí a gente fez esse show, aí depois na outra semana já tinha show. Mais show e foi fazendo agenda. E o curioso, né, porque eu trabalhei com eles sem sair da zorra. E paralelo os dois? Fiquei paralelo, porque na zorra a história é mais engraçada. Na zorra você era baixista também. Baixista também. Então você já conta a história da zorra, porque você é um bom contador de história. Você mantém o pessoal interessado na tua história. É ser o personagem ideal pro podcast. Agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Você empresário e empreendedor que busca uma parceria de sucesso pro seu evento, coloco-me à disposição como mestre de cerimônias e apresentador. São mais de 115 eventos de experiência e mais de 58 horas de transmissões ao vivo. Cerimôniais sob medida para iniciativas empresariais, entretenimento e sociais. Siga no Instagram, arroba Jobs do Pissolate, confira o portfólio e as parcerias são no direct. Assaggiare Pizzeria. Experimente o sabor da verdadeira pizza napoletana, da forma que é feita em Nápoles, na Itália, aqui em Varginha. Feita no fogão a lenha, aberta todos os dias, exceto sextas-feiras, de 6h30 da tarde às 10h30 da noite, somente delivery. Peça já a sua pelo telefone WhatsApp 359-9776-1806 ou siga no Instagram, arroba Assaggiare Pizzeria e fique por dentro das novidades. Serraleria Montesso. Grades, portões, janelas, móveis para lojas, coberturas, consertos e soldas em geral. Serviços com excelência e qualidade. Orçamento sem compromisso. Na Avenida Dr. Mário Frota, 620, ao lado do Posto Pedra Negra. Entre em contato pelo telefone 353222-2578 ou pelo WhatsApp 359-8859-2579. Essa é a história da zorra que a gente quer saber. Aí, você vê que tem um link, né, dessa ideia que eu só queria participar. Então, lá no início, a vida inteira, minha vida foi marcada com isso. Porque, assim, a gente tem uma crença de que, cara, principalmente na questão artística, tipo, você é músico, se você não for pra capital, você não vai pra frente, não sei o quê. E eu sou meio temoso, assim, bastante temoso. Então, eu gosto de questionar, mas por que não? É, ué, vai fazer diferente, tá certo? Tipo, quer dizer, não, você tem que ir pra São Paulo. Então, cara, mas será que então, pelo seu músico bom, só se eu morar em São Paulo, não é possível. Não é o lugar que faz a pessoa. Tipo, será que só existe esse caminho? Eu sempre questionei isso. De qualquer forma, falei, tá bom, então vou ficar preparado, porque... Se tiver que ir, você vai. Ou, né, aquela história, às vezes vem um grande empresário de fora e te vê. Falei, tá bom, é isso que as pessoas estão dizendo. Vou sempre com muito pé atrás, mas, de qualquer forma, vou ficar preparado e não concordando muito com isso. E a Zorra foi engraçado, porque teve um show aqui em Varginha, eu já não tava mais tocando baixo. Eu parei um tempo e falei, ah, não vou tocar baixo mais, não. E tava trabalhando... Você tinha tocado em bandas locais aqui no começo, né? Sim, toquei tudo que era banda, que você ia imaginar, cara. Qualquer coisa mesmo, toquei em banda de rock, de axé, de forró. Sempre baixista. De reggae, baixista, não, baixista, violonista. Outro instrumento também, né? De violão, eu vou... Ah, é um pacote completo, né? É, eu tava nessa... Eu vim nessa onda aí, tipo assim, banda baile, eu tocava percussão, porque era o que eles deixavam. Sim. Mas eu já tava já sendo baixista, então, tocava baixo no pagode, e aí, na banda baile, eu tocava percussão, e aí tinha outras bandas, tipo, sertaneja, já... Você não faz um violãozinho pra nós? Bora, filho, vamos nessa. Não tem tempo ruim. É, tocavaquim, bora. O que tiver, cara, deixa eu ir. Eu quero participar. É, meu negócio era esse. Meu negócio sempre... Aliás, até hoje, sempre foi esse. Então, eu já tava um ano, mais ou menos, sem tocar baixo. E aí, teve um evento aqui, Banho da Doroteia, aqui em Varginha, em 2012. Aí, teve esse evento, a gente... Eu ia cantar... Olha pra você ver, eu sou fominha demais, cara. Porque um dia, eu ia cantar com a banda que eu tinha, que era, entre aspas, banda de pagode. Aham. Que era só privilégio. Só que a outra cantora era a Valentina. Sim. E aí, pô, vai, tô precisando de um baixista? Bora, vamos nessa. Na verdade, baterista eu fui. Tocar bateria com ela. Porque eu tava tocando mais bateria. Na época, eu tocava bateria com o sertanejo. Nessa época, eu tava tocando bateria com o sertanejo. E cantando na minha banda de pagode. E aí, falava, vamos tocar baixo mais não, não sei o quê. E aí, vendi o baixo, vendi esse negócio tudo. E falei, nem tinha baixo não. Aí, fui tocar bateria com a Valentina num dia e no outro dia eu ia cantar. Falei, não tem problema não, velho. Tá tudo certo. Tô participando. Só que o menino que foi tocar baixo, ele ia trabalhar. Ele trabalhava de dia, então ele ia só chegar só à noite. E eu falei, bom, vem uma banda da Bahia, que é famosa. Quantas vezes eu conheci algum músico da Bahia? Nunca, né? Então, falei, vou lá duas horas da tarde. Vai perder a sua oportunidade. E eu fiquei lá no calçadão, velho. Te juro por Deus. Das duas até umas seis horas, assim. Aí que ele chegou pra passar o som. Nossa. Eu falei, ah, velho, eu não sei que hora que os caras vão chegar. Mas, se ele chegar, eu já fico em casa, né? O que eu vou perguntar pra eles, velho? Isso aqui, tipo assim, tem uma música da Ivete, faz tal ritmo. Que ritmo é esse aí? Então, eu... As coisas que eu não sabia, eu, tipo assim, fazia, tipo, uma enquete. Só que eu encontrar o cara, eu pergunto, velho. Tá certo. E aí, fiquei lá o dia todo, cara. Esperando a banda chegar pra passar o som. E é curioso, porque eles atrasou demais pra passar o som. Geralmente, passa quatro horas da tarde e tal. E... Você vê, eu ia fazer um carnaval tocando bateria. Então, eu tava com o repertório desde novembro pra tocar bateria. De qualquer forma, eu peguei esse repertório e prendi todas as músicas no baixo também. Que eu falei, não sei. Vai aqui, né? Nunca se sabe. E aí, eu fiz isso. Então, tava lá. Eu, dia inteiro, velho, no sol quente. Sentado lá. Não, eu dou pé. Sentado lá. E a bateria no carro. E eu fiquei lá o dia inteiro, cara. O dia inteiro lá, tipo, bobo mesmo, assim. Meio bom. E, de repente, vem um organizador e tal. Corre pra lá, corre pra cá e tal. Ah, não. Passa o som dos seis primeiro, porque a Azor tá com um problema lá. Vai demorar um pouco. Aí, a gente foi passar o som. E o menino baixista, como eu te falei, tava trabalhando. Então, eu falei, eu passo bateria e depois eu passo baixo lá pra ele. Aí, eu passei o baixo. E ele tava no Hotel Fenícia. E o Léo tava no hotel. E o Thiago, que era o baixista e produtor da banda há 14 anos, ele perdeu o voo. E o problema da banda é que tava sem baixista. Então, não tinha como fazer o show sem baixo. Rapaz. E o Léo, lá no hotel, ele escutou e falou, pô, achamos baixista. É inacreditável essas tuas histórias. É, velho. Que legal. É coisa de Deus, né? Lá no hotel, sei lá, na concha acústica, passou. O rapaz ouviu. É ele. Que massa. E eu queria só, pelo menos, algum aprendizado de alguém. Alguma dica, alguma coisa. Então, eu tô lá passando baixo. De repente, vem um cara. Falou, você é baixista e tal. Será que você se importa de fazer o show com a Azorra? Ah, que dificuldade. Que sacrifício, né? Lógico. E tal, a Lúcia é doido. Então, vão lá no hotel pra você conhecer o artista. E eu sou tão fominha, assim, que, tipo, essas horas eu esqueço do artista. De dietar, de tirar foto, aquela coisa. Eu, tipo, assim... Então, beleza, cara. Vamos ir ao repertório. Vamos passar o som e tal. Tipo, assim, já... Isso porque você falou que você já tinha meio que passado algumas coisas no baixo. Que vai que, né? É, vai que... E surgiu a chance. É, porque sempre que vai chegando perto do carnaval, tipo, novembro, eu começo a escutar muito a Axé. Saber o que que tá lançando de novo. E mesmo que tenha música que eu não goste, de qualquer forma eu aprendo a tocar essa. Porque, vai, eu não sei. Eu não quero perder a oportunidade pra falar que eu não sei, eu não conheço. De jeito nenhum. Tipo, assim, tá louco? Eu só faço isso. Eu tenho que conhecer. Meio que eu tenho uma obrigação que eu me coloco. Então, vamos lá conhecer o artista. Falei, tá, vamos. Mas, tipo, vamos passar o som primeiro, antes que vocês desistem. Ah, muito bom. Aí, fui lá, o Léo me recebeu, cara. Pô, gente boa demais e tudo. E aí, o produtor musical, ele falou, ó, o repertório é esse aqui. Aí, eu mostro, 30 músicas. E isso, seis horas na tarde. Nossa. E o show da Zorra, às sete. Sete? Não, na verdade, o show da Valentina era às sete. Que era a abertura. Abertura, até o oito e meio. Mas você ainda ia tocar com a Valentina, você desistiu. Não, aí, o show da Valentina na concha e a Zorra no tri. Então, acabava um show, já começava o outro. Tipo, não tinha intervalo, não. E aí, isso, seis horas, eu lá no hotel. Dei das duas horas da tarde. Aí, me mostrou o repertório. Então, tinha 30 músicas. E aí, ele falou... Eu falei, ó, cara, vocês... Toca tudo, mais ou menos, igual o original. É. Então, eu só não sei essa aqui. Essa aqui. Aí, lá, não, essa é uma música nova que a gente tá lançando e tal. Mas dá pra tirar ela do repertório. Então, as outras... Ele fez o que você sabia. É, e aí, tipo assim, tinha 30, eu sabia 29. Que é que é isso? E aí, o que eu não sabia é porque, não, você não vai lançar. É porque ainda não chegou pra todo mundo. É, então foi... Essa eu não conheço, não. Sensacional. E aí, a minha tarefa, então, era só aprender a abertura. Que era, no tanto quanto, complexa. E eu tinha... Aí, já era, tipo, umas 6h20. Então, eu tinha 40 minutos. Pra ir na minha casa, tomar banho, aprender essa abertura, voltar, fazer com a Valentina. Bateria. E depois... Desmontar a bateria e pegar o baixo. Arrumar um baixo emprestado. Pra tocar. Mas eu falei, mas é tudo certo. Adorei. Sensacional. Então, o que que eu fiz? Ele... Ah, o... O produtor, ele me deu um pendrive. E até pôs o nome da pasta. Se vira nos 30, filho. Porque você tem 30 minutos pra você resolver tudo. E foi isso mesmo, né? E aí, eu fui embora no carro, escutando a abertura. Cheguei em casa, coloquei na maior altura. Fui tomar banho, escutando aquilo. Sim. Troquei de roupa, voltei correndo, subi escutando. Fiz o show na bateria. Terminou o show da Valentina. Eu só peguei o baixo, nem capa, nem nada. Peguei, corri, subi no trio. E todo mundo, tipo, só me esperando pra começar. Rapaz! E aí, cara, que é engraçado. Começou a abertura. E eu fui tocando e tal. E certinho, graças a Deus. Tava tocando certo. E a primeira música é Solteiro e Salvador, né? Então tinha... Mano, na hora que começou essa parte aí... Aí eu parei de tocar assim. Fiquei... Nossa, mano, os caras são muito bons. Não tô acreditando que eu tô aqui. Tive só de estar perto, vendo... Porque eu acho que o que mais me motiva com a música... Eu nunca tive pretensão de ser famoso, essas coisas. É a música em si, a energia que ela transmite. Que legal. Pra mim é muito fascinante. Então, assim... Você nasceu pra isso? Ah, com toda certeza. Eu acho que assim... Então, tipo assim... Ver os caras da Bahia, tocando a cheia, a percussão... Da onde que é a fonte? Então, tipo assim... A energia é muito grande. Que isso, demais. E é lógico que eu... Pensei que eu era um espectador. Então eu parei de tocar e falei... Nossa, cara é ruim. Veja assim, foi um pouquinho. Os caras são bons demais, velho. E fiquei olhando assim... E aí o Léo falou... Bora, negão. Vamos tocar, velho. É, ué? Ah, é, cara. Tô aqui pra tocar também. Mas eu fiquei tocando o tempo todo, assim... E deslumbrado, cara. Com a qualidade musical, com a energia... Que tá ali em volta. Porque até então, assim... Eu não tinha feito nenhum show inteiro com nenhum artista grande. Né? E a gente sente... Essa dificuldade, às vezes, de falta de detalhe. Alguma coisinha assim... Que esses músicos profissionais executam, né? E eu tocava com eles no YouTube, só. Então... Tocar com os caras ao vivo, assim... Tudo acontecendo, perfeito. Cara, isso é maravilhoso. E outra coisa. O trio andou, velho. Nunca tinha passado por essa experiência. Tá lá em cima, tá mexendo, tá andando. Aquele negócio andando. Falei, essa porra, eu vou cair nesse negócio, velho. E o... Caras perna aberta, velho. Suando, tenso. Tá aquele jeito. Não sei se tóxico, fica com medo aqui. E você sabe ali como é que é? Decida, velho. Decida. Não anda não, velho. Não anda não. É muita coisa pra eu acostumar, entende? Muita informação ao mesmo tempo. É, e a banda... Pra quem teve só meia hora de preparo. E música, e os músicos muito bons. E o som, tipo, perfeito. E bomba explodindo. Muita coisa acontecendo. E eu tentando equilibrar ainda. Pô, essa cara... Muito legal. Mas, assim... Terminou o show. E o Léo... Veio, ele é muito humilde, cara. Aprendi demais com esse cara. O Léo... A gente é muito amigo até hoje. Sempre que eu tenho oportunidade, eu vou onde que estão e tal. E ele, cara... Dô-me uma humildade, velho. Sem tamanho. E ele... Véi, parabéns, cara. Que músico bacana que você é e tal. Obrigado por você ter ajudado a gente e tudo. Que pop. Tal. E... Até então... Tá vendo que eu nem... Cara... Nem falei de grana. Aí ele falou assim... E quanto é que é o teu cachê? Você não tava de graça, né? Que cachê, velho. Você tá maluco? Não, mano. Tá louco. Você realizou uns... E eu falei isso aqui. Ele falou assim... Você realizou um sonho meu. De... Olha que incrível, né? Tocar com uma banda famosa... Na minha cidade. Top. E eu não fui pra São Paulo, não, cara. Eu tava aqui. E, tipo... Isso é, pra mim... Quebrou um paradigma de vida. Vai desimitificando essa história. Que só vai dar certo quem for pra capital. É, tipo... Aqui em Varginha tem muito disso, né? Ai, que foi pra São Paulo que deu certo, né? É, e eu falei... Cara, você quebrou um paradigma meu de vida. Tipo... Eu tava aqui. Você me viu aqui. E você tá me agradecendo. Você é doido, né? Tipo... Então... E aí... Aí eu falei... Não... Aí o produtor executivo e tal... Aí eu falei... Não... Pegou os dados bancários lá. E tudo. Quanto que é? Eu falei... Cara... Sei lá. Quando vocês quiserem. Não me importa. Dá pra eu tirar uma foto pela... Já tava lendo. Pô, tava preocupado com isso. E... E tipo assim... É... Uma coisa que eu sempre conversei com... Quantos colegas músicos aqui da região e tudo... É que às vezes... É... Eu... Eu... Pra mim... Por a... Por a música ser... Essa questão de troca de energia... Essas coisas tudo... Assim... Então... Eu... 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 Não... Não tem essa ânsia de tipo... De ser famoso ou não. Essas ondas assim... Nunca me atraiu. Sabe? Eu acho que é legal... Tipo assim... Eu sempre fui muito fã... Hoje em dia... Eu sou muito fã de muitos músicos. Assim... Porque... O que a pessoa produz tocando... O sentimento que ela manda... É... Eu acho maravilhoso. Tipo assim... É muito... É muito bom, velho. Você é mais preocupado com o conteúdo... Do que com o comercial. É... É... E aí... O que que eu fiz? Talvez outras pessoas... Muita gente me questionou... Até na época e tal... Tipo... Cara... Você tocou com eles... Por que você não perde uma oportunidade? E eu... E a única coisa que eu realmente fiz... Foi pedir o contato do Thiago... Que era o baixista... Pra aprender com ele... Falei... Cara... Olha só... Você é baixista... Você tá lá... Tá bom... Você tá na banda... Treze anos... Aí eu fiz lá... Mas... Como é que você faz isso aqui, velho? Tipo assim... Me ensina aí, velho... E tal... E aí... Criei uma amizade muito grande com ele... Ele me agradeceu também... Uma pessoa de humildade sem tamanho... E ele... Assim... Fez muito arranjo... Pô... Harmonia do samba... Ele fez arranjo... Ele fez arranjo... Pô... Tuca... Fez arranjo... Pô... Alexandre Peixe... Hoje ele tá com o Alexandre Peixe... Então assim... É um cara que tem muito mais estrada que eu... Eu falei... Pô... Tem contato com esse cara... Eu vou ficar pedindo pra deixar tocar... Me ensina como é que você fez aí... Pra chegar, cara... Né... Me fala aí qual que é o segredo... É que se você chegou... Eu vou chegar também... Por outros caminhos... Não importa... Né... E aí ele... Pegou e me falou... Me deu várias dicas e tudo... E o baterista que tava tocando na zorra... A esposa dele era funcionária pública... Foi transferida aqui pra Carmo do Cachoeira... Ah... No mesmo ano, velho... Tipo... Coisa de seis meses depois... Do nada, velho... Ele me ligou... Pô, velho... Ei, Negronça... Beleza... Pá... Tô aqui na tua cidade, velho... Procurando a tua casa... Falei... Mentira... Você é doido... Você é do lado da Bahia que você tá fazendo aqui... Ah... Nunca... E tava... E tava lá... E foi lá pra casa com a esposa... Com os filhos... Pô... Aí... Compramos cerveja... Fizemos uma janta... Aí virou festa... Ficou lá... Aí... Minha mãe também não deixa as pessoas embora... Então... Fica aí... Aí fizeram eles dormir lá... Ah... Que bom, velho... E aí... Eu tive mais esse contato... Que era um músico profissional... Ele já era... Antes de ir pra Azorra... Ele tocava com Tomate... Então... Pô... Várias histórias... Várias coisas que aconteceu e tal... E eu... Pude aprender muito com esses caras, sabe... E aí, cara... Um ano se passou... Eu... De outro tempo eu tinha feito esse show com Azorra... Fiquei amigo deles... Dos músicos... Aprende... Pude aprender muita coisa... E o Thiago... Resolveu sair da banda... Que aí eles... Tinha... Quem vocês acham que eles... Que eles ligaram e chamando... Mas não foi tão fácil assim... Agora a gente vai falar um pouquinho... Dos nossos parceiros e apoiadores... STN Contabilidade... Contabilidade em geral... Alteração de empresas... Imposto de renda... Pedidos de aposentadoria... Registro de marcas... Entre outros... Em Varginha... Na rua Venceslau Braz... 730 no centro... Telefone WhatsApp... É o 353212 9034... Unidades em Pouso Alegre... Lambari e Borda da Mata... Precisando de contabilidade... Conte com a STN... Siga no Instagram... Arroba STN Contabilidade... Central... Joias em relógio... São quase 50 anos de existência e tradição... Com lojas em Varginha... Três Corações... E nova unidade em Três Pontas... É a terceira geração de empreendedores... Uma família unida... Que busca a cada dia... Excelência nos negócios... E na relação com as pessoas... Em Varginha... Na rua Presidente... Antônio Carlos... 475 no centro... O telefone de contato... É o 353222 5480... Siga no Instagram... Arroba Central... Jóias e Relógios... A Mercês Climatização... É especialista em ar-condicionado... Para conforto... Cuidamos da escolha do ar-condicionado... Ideal para o seu ambiente... Sempre com as melhores marcas do mercado... Realizamos a instalação de equipamento... E as manutenções preventiva e corretiva... Siga no Instagram... Arroba Mercês Climatização... Ou entre em contato... Pelos telefones... 359... 8418... 1423... Ou pelo... 353221... 4791... Mercês Climatização... Sinta o clima... E aí eles ligaram para você... Te chamando... Mas você falou que não foi tão fácil assim... Por quê? É, cara... Aí o que aconteceu... Eles... Estavam com um programa de televisão... De... Na alterose e tal... Aí mudou... Fizeram a sede... Belo Horizonte... Só que... Ficava muito... Fora de mão... A logística... De ficar indo... Para o Bahia... Voltando e tal... Então ele resolveu montar a banda... Mais aqui na região de Belo Horizonte... Tudo mais... Só que... Eu ainda sim... Sou daqui de Berdinha... Então eu ainda estou longe... E aí os caras... Vamos ver se nós arrumamos um cara daqui mesmo... E tal... E aí fizeram uns testes lá... Com os meninos... E tudo... E estão lá... Discutindo... Para decidir quem vai e tal... E aí... Olha que engraçado... Aí o Tiago falou... Acho que não sei se fizeram a votação... Mas eu sei que tipo assim... O técnico de som... O produtor... O holding... Os caras falaram... Véi... Chama aquele negão lá... Que negão é gente boa... Chama ele... E aí o Leão... Me chamou... Cara... Falou... Véi... Você está tocando com quem atualmente? Eu falei... Não... Estou tocando com os meninos... Mas se precisar... Que de que é? Estou disponível... Não vem falando que é empecilo... Não... Porque... Não vou perder não... Aí ele... Então cara... É porque... Aí explicou e tal... Falou... Mas a gente... Está com a sede em Belo Horizonte... Tal... Você conhece alguém em Belo Horizonte? Falei... Conheço... Inclusive eu estava para mudar para aí... Falei... Mentira cara... Estou mentindo... Estou com isso... Pô... Se eu empecilho agora... É eu mudar para lá... Então eu vou morar lá... Não tem empecilho mais... É... Não tem mais... E ele... Não... Mas você não precisa mudar para cá não... Se você... Não... É perto... É perto... Dá para você vir e tal... Ensaiar e ir para o show... Tranquilo... Falei... Não... Eu já estava para mudar mesmo... Eu vou... E foi... E mudei cara... E... E... E o meu pai... Rapaz... O que você vai fazer lá? Seis menos... Está falando que não precisa... Falei... Pai... Mas... Agora sim... O que é o legal de... Músicos da Capital? É porque tem mais músicos... E tem mais... Tem mais oportunidade de trabalho... E tem mais gente fazendo... É... Com a visão à frente da nossa... Esse é o ponto... Uhum... Né... Que eu acho que... Porque na Capital você sofre demais cara... E eu acho que o sofrimento... Te ajuda a ser mais humilde também... Te amadurece né... É... Porque você está ali longe da família... Você está lascado... Então... Você entende que você precisa das outras pessoas... Que você tem que... E aí um pouco mais com o pé no chão... Porque... Sim... Com certeza... Então... Eu falei... Vou para lá... Porque lá... Agora... Que eu... Vou estar em uma banda grande... Eu vou ter oportunidade de conviver com outros músicos... Claro... Assim também... E eu aprender que você tanto gosta desde lá de trás... Falei... Agora que... Agora que vai... Agora o bicho vai pegar... E aí fui embora... Fui embora para Belo Horizonte... E cara... E é exatamente isso cara... Eu... Conheci... Tudo de quanto é músico... Lá tinha um negócio de encontro dos músicos... Na segunda-feira... Eu não faltava uma meu filho... Que legal... Não faltava uma... Eu ia lá... E eu ficava só vendo os caras... Sensacional... E aí... Tipo assim... E aí eu fui tendo... É... Amizade... Com esses caras que estavam... Tocando com o Gustavo Lima... Com... Com o César Menotti... Fazendo contato né... Com o Eduardo Costa e tal... E... Até então... Eu tinha ainda um pouco dessa... Essa pretensão de que... Cara... Quando eu tocar numa banda famosa... Aí eu zerei a vida cara... Vou ficar rico... E... Não sei o que... E famoso e tal... Carrão... E aí é engraçado... Porque... Quando eu cheguei lá... Você viu um cara no Faustão no domingo... E na segunda ele tava lá tocando lá... De boa... Tomando uma cerveja com a gente... Vida normal... Engraçado... E eu questionava... Aquela glamourizada de Z... Mas não é bem assim né... Eu tentava no Faustão ontem véi... Agora você tá aqui hoje... Que nós aqui dividindo a conta... Pra pagar... Pô véi... Você é um trabalho... Igual qualquer outro cara... Né... Porque você tá na televisão... Porque você é melhor que ninguém não é... Aí caiu uma outra ficha pra você... É... E eu tipo assim... É... Entendi... Então... Músico... Eu vou ficar lascado pro resto da vida... Entendi... Tá bom... É agora... Negronça... Tem duas coisas que eu preciso te perguntar... Que eu não posso concluir o nosso bate-papo sem perguntar... Primeiro... A curiosidade maior de todo mundo... Porque Negronça... Você me contou nos batidores... Mas agora a gente precisa deixar registrado no podcast... E a segunda... Pra você... Fazer uma música aí pra gente... Claro... Vamos lá... Negronça foi o seguinte... Aí... Nessa primeira banda que eu toquei... Banda Beast... Que o Claudião me levou, inclusive... E... Ele saiu... Ele já fez de casa pensada... Ele me levou... Foi deixando eu lá... Na hora que eu peguei o jeito... Ele saiu fora e deixou eu lá... E eu toquei a percussão, cara... E era... Isso eu tinha nove anos... Então era muita coisa pra carregar... Sim... E os meninos, cara... Os meninos mais velhos... Então tipo assim... O cara guitarrista... O artista... Não ia te ajudar, né? Põe ali debaixo da sacola... Ia tomar um... Tchau... Eu nem bebendo... Nem podia, né? Nem pensou de querer... Nem tinha idade pra isso, é... É... Aí... E eu... Usava muito esse termo... Era... Ô, você é amigo da onça, cara... Você é amigo da onça... E eu era o único preto, velho... Da banda... Então... Eles... Porque eu ficava choramingando... Porque eles não ajudavam... Eu queria... Na minha cabeça... Eu queria que eles carregassem tudo... Aham... Né? Mas aí um catava uma coisa... Catava o outro... E eu... Pô, velho... Você é amigo da onça... Da onça, hein, velho... Você é da onça... Aí eles... O Willian, cara... O Mikuete... Que é o guitarrista... Ele é o... Ó o Negronça aí, ó... E eu chorava, mano... Eu chorava... Não gostava... Você tá maluco... E ia no meio do show, assim... Na percussão... O Negronça... Cara... Queria morrer com aquilo ali, velho... Ah... Ô, vou contar pra minha mãe, velho... Eu falava pra eles... É bem típico de criança, né? Você vai ver, velho... Vou contar pra minha mãe... Você fica pôndo apelido nele... Top... Ó, você conta pro tamanho, não vai trazer... Você vai, não... Então tá bom, não vou contar, não... E emplacou o nome... Ficou muito bom... E emplacou... E aí, depois, quando eu tinha uns 14 anos... Eu tenho... Também porque eu chamo Regismar... Que já não é um nome muito comum... Já é... Regismar... Aham... Regismar... Regismar... É... A-R no final... Isso... Já é bem exótico... Então... Quando... Eu... Com 13, 14 anos... Que eu ia falar... Criar um nome artístico, né? E as pessoas, tipo... Não, filho... Ou, chama o Negronça... Ou... E aí, eu ia cantar... Eplacou, acabou... Ou, vou lá ver o Negronça tocar... Eu falo, pô... Top... Então, eu vou ter que assumir, né? Porque eu não tenho outra opção... Então... E ficou... A questão do nome foi por conta disso... Top... Por conta disso... Vamos de música? Vamos, é... Vamos lá? O que você pensou... Pra gente hoje... Pra galera que tá... Nos escutando nesse podcast aí hoje... Cara, tem uma música... Tem uma música que eu fiz... Que vai... Que eu vou lançar agora, esse ano... Ah, que legal... É... Porque a gente tá com a campanha de lançamento e tal... Né? Com os videoclipes também... E essa é a sua carreira solo agora, né? Isso, carreira solo... É muita coisa pra falar, né, velho? Não nem chegou nisso lá... Já dá proveito e já fala do seu trabalho... Que depois a gente vai pro Top 10... Eu falei, pô... Esqueles 40 minutos não vai dar, hein? Eu vou dizer, ó... Matheus, acho que tem que ser umas duas horas... Falei, quem sabe mais pra frente... A gente fazendo programas maiores... Pô, vamos aumentar, gente... A audiência aí, ó... Vocês começam... Quando der 40 minutos... Você começa a comentar... E começa a subir o engajamento... É, pra subir o engajamento... Pra fazer podcast maior... Existe podcast pequeno... Boa, boa... Gostei... Não tem que vir aqui 15 e vem... Eu já nem gosto... Gosta de falar boas histórias... Eu gostei, viu? Muito bom... É só pra desafiado, né? Não tem jeito, não... E... Então, cara... E aí a gente... Eu tô com esse trabalho lançando, né? Um ano... Na pandemia... Eu lancei uma... Que é o Testando Beijo... Uhum... E... Agora a gente lançou o Mês Versário... Sim... É uma música romântica também... Tem outras pra lançar... Todas... Você tem canal no YouTube... Ou todas são no seu Instagram? Como que a gente vê as suas músicas? Tá no Spotify também? Tá no Spotify, no Deezer... Tudo Negronça... Tudo Negronça... Com dois S... Esse é bom que ninguém nem copia, né? O nome é horroroso... Não é igual da Onça que é com Cedilha, né? É... Com Onça... É... Aí por causa da rede social, né? Os dois S... Sim... Sim... Porque aí quando chegou... É, porque o Cedilha não tem nos outros países, né? Não tem... Eu falei... Vou pôr... Vou pôr dois S... Pra as pessoas entenderem... Que já é esquisito, né? Aham... Já põe dois S... Já fica a sua marca, né? Pra entender... Não, legal... Top... E essa música, cara... É uma das músicas que eu mais gosto... Com toda certeza... Uhum... É... É a composição minha que eu fiz na pandemia... Resume... É o momento... Na verdade, é a minha história... Que legal... De música, de vida, até aqui... Até esse momento... E... Eu espero também que... Que eu consiga... Tocar a vida daqui em diante... Com essa mesma premissa, sabe? De... Que ela... Ela... Eu vou cantar... Beleza, vamos lá... Agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores... Academia Grace Barra Varginha... É a franquia da maior escola de jiu-jitsu do mundo... Aulas pra homens e mulheres... Crianças a partir de 3 anos... Jovens e adultos... Jiu-jitsu de excelência pra todos... Na Rua Vela Vista 148 na Vila Paiva, aqui em Varginha... O telefone de contato é o 35-3606-4406... Siga no Instagram... Arroba Grace Barra Varginha... E fique por dentro das novidades... Maiolines Supermercados é uma referência em atender bem... Fique sempre de olho nas ofertas no site... Maiolinesupermercados.com.br... A Loja 1 fica na Rua Rio de Janeiro 684, no centro, aqui em Varginha... O telefone de contato é o 35-2105-1800... Siga no Instagram... Arroba Maiolines Supermercados... E fique por dentro das novidades... Nada pode ser assim tão relevante... Se no fundo tudo é ilusão... Pobre, rico, branco, preto, tão distante... Guerras e dor... Cadê o amor? Mas se olhar pro céu... Ou se abraçar... Sonhos e missões... Vai conquistar... O caminho a seguir... Sempre esteve lá... Fecha os olhos que vai encontrar... E se a luz pode te guiar... Nunca perca a fé... É só amar... Não deixe que a dor... Não deixe que a dor... Venha sufocar... E por onde for... No jardim o sorriso é a flor... No jardim o sorriso é a flor... Uh... 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 Aê! Vou falar assim, ó... Sucesso! Muito bom! Composição e melodia sua? É... Que top, rapaz! O nome da música é? É só amar... É só amar... É só amar... Top, hein? Essa é arranjo meu e do Daniel Silveira... Grande Daniel Silveira... Esse é... Desse trabalho todos os arranjos... São um deles... Que é uma música lindíssima... Parabéns pela inspiração... Gostei muito... É, cara... Essa música... É... Desse trabalho eu acho que é a que mais me toca... E que mais me ajudou na pandemia... Curiosamente... Com certeza... É que a fé foi o que sustentou todo mundo, né? É... Você tem um sonho que você ainda não realizou? Algum plano para o futuro? Alguma coisa que você possa compartilhar aí? Cara, de carreira, assim... Dessas coisas? Aí eu deixo você... A sua inspiração aí... Quando eu te fiz a pergunta... O que você sentiu para falar? Cara, eu tenho um sonho, cara... Meu sonho é que... A minha música... Consiga atingir... O máximo de pessoa possível... E que... Possa, de alguma forma... Transformar a vida dela... Da mesma forma que transformou a minha... Sensacional... Sabe? Eu acho que o meu sonho é... É só isso, só... Top... É... Negronça, vamos para o Top 10... Vamos, né? Vamos lá... Top 10 com o Negronça... Primeira pergunta... Como que é seu dia a dia no WhatsApp? Tudo respondido? Ou muitas mensagens a responder? Para ser sincero, hein? Muitas a responder... Tem que ir administrando, né? Mas não... Eu respondo tudo... Às vezes com uns... Uma semana... Quinze dias de atraso... Mas eu respondo... Mas sai... Eu respondo todo mundo... Mas dá tudo certo... É... Deixa eu te fazer uma outra pergunta... Você já ouviu falar da agência True Talk? Não... Nunca ouvi falar, não... Pois é... Uma agência aqui de Varginha... De marketing conversacional... Que já chegou a todos os estados brasileiros... E faz automatização de WhatsApp... Olha só que legal, Negronça... Então eu preciso conversar com eles, né? Muito bom... Imagina só... Com a concorrência que está o mercado hoje... Uma empresa se dá o luxo de demorar para atender um cliente... Ou não gerir as conversas... Ou ter vários números do WhatsApp... Imagina... Não dá para correr esse risco, né? Então a nossa dica aqui do nosso podcast... Para você empresário... Para você empreendedor... É fazer a automatização... De todas as centrais de relacionamento aí... Do seu negócio... Olha só que legal... Enquanto a Agência To Talk faz isso... Você pode ter mais tempo... Para pensar em outras coisas... Então conheça um pouquinho mais dessa proposta... Pelo WhatsApp... 359-9927-1522... Siga no Instagram... Arroba Agência To Talk... E fique por dentro das novidades... Segunda pergunta... O que você queria ser quando criança? Músico... Desde sempre, hein? Desde sempre... Legal... Algum filme... Alguma série favorita? Que te marca, sim? Questão de Honra... Esse filme é maravilhoso... Top... Muito bom... Já ouvi falar, mas nunca assisti... Recomendo, cara... Com o Cuba Jr... Esse filme é muito bom... Legal... Você tem alguma viagem inesquecível? Rapaz, viagem? É... O lugar que você foi... Que você mais gostou até hoje... Ah, inesquecível... Que eu mais gostei... Eu acho que... Quando eu fui pra... São Luís do Maranhão... Eu acho... Eu fui... Deve ser bom... Tem aquelas dunas lá... Que o pessoal fala... É lá mesmo que tem... É, lá... Tem os lençóis... Lençóis Maranhenses e tal... Eu fui fazer um show com a Gabi Martins lá... Era bem no comecinho da carreira dela... E também é a minha primeira vez... Que eu andei de avião... Ah... E aí... Ela é muito gente boa... E ela... Ficava pegando o meu pé... Que ela é baixinha, né? Uhum... O tamanho do negão desse... Eu vou ter que segurar a tua mão... É, porque é a primeira vez de avião... Não é tão fácil assim, né? E ela... E ela fez questão... De mudar a passagem... Só pra sentar no meu lado... Pra ficar... Mas o querido... É... Eu acho que essa... É uma das inesquecíveis... Você tem um prato predileto? Tenho, cara... Estrogonofe... Eu gosto... Adoro estrogonofe... De carne ou de frango? Qualquer uma... Você sabe que essa é a resposta mais... Mais repetida aqui... É o estrogonofe... O estrogonofe é bom demais da conta... Muito bom... Você tem um talento escondido? Alguma coisa que você faça bem feito... Que pouca gente sabe? Cara... Eu não sei se é um talento... Mas... Eu gosto muito de... Psicologia... Essas coisas que... Tudo que se trata de comportamento humano... E o cérebro... Física quântica... Talvez... Você curte? É... Talvez eu seria um psicólogo... Alguma coisa assim... Ah, muito bom... Eu acho que seria mais legal... Sabe... Top... Quanto mais louco... Mais eu gosto... Ah... Muito bom... Você tem algum livro... De cabeceira... Um livro que te marcou assim... Que você goste... Que você recomenda... Para quem está assistindo... Ó... Tem... O primeiro livro... Que é o livro que eu leio... Todo santo dia... Esse é um dos melhores livros... Que eu já li na vida... Sem sombra de dúvida... É a Bíblia... Legal... Eu gosto muito... Coisa boa... É... E... Recomendo... Fim... Leia o... Provérbios e Eclesiastes... É muito bom... Cara... Esses livros são incríveis... Sério mesmo... Não falando de religião... Não... Mas... Mas... E até... A outra recomendação é... O... Augusto Cury... Que é um autor... Nossa... Muito famoso... De vários best-sellers... E ele é ateu... Né... E ele fez uma... Uma coleção... Que chama... Análise da Inteligência de Cristo... Já ouvi falar... Isso que é muito legal... Cara... Esses livros são... Os melhores livros que eu já li na vida... Assim... Porque... Antes eu associava a Bíblia com... Religião em si... Ou doutrina... Essas coisas... E aí... Curioso... Falei... Vou ler esse cara... Ateuta... Fez um vídeo de Jesus... Fez um... Um livro... Né... De Jesus e tal... E... E a abordagem que ele tem... Como... Enquanto ser humano mesmo... Assim... Cara... O livro é maravilhoso... Esses livros... Né... Dentre outros... Acho que os que os mais... Mais gostos... Que eu sempre... De acordo com o tempo... Eu volto e leio... Assim... São esses do Augusto Cura... E a Bíblia é que eu leio todo dia mesmo... Você tem alguma personalidade... Que você admira... Algum famoso... Alguém assim... Que te inspira... Que me inspira... É... Ó... Tem o Michael Jackson... Que me inspira muito... Né... Agora... Brasileiro... Tem vários, cara... Tem... Matos Nascimento... Que é um cantor gospel... Que eu... Sou fascinado... Com a forma dele de cantar... Mato Grosso e Matias... Uhum... O Mato Grosso... Também canta demais, cara... Ó... Nossa... Alexandre Pires... Péricles... A lista é grande... É, cara... É... É... É porque... Eles... Traçam um perfil parecido... Sabe... Todos eles... São muito humildes... São... Você sente que são dedicados... Para a música... Acima de qualquer coisa... É... Acima deles mesmo... Que eu acho que é o mais importante... Né... É ótimo... Acho que o... Então eu gosto... De qualquer artista que é assim... Eu gosto... A última coisa que você pesquisou no Google... A última coisa que eu pesquisei no Google... Rapaz do céu... Ué... Agora... Agora você não pegou... Sempre... Sempre a gente pega o convidado nessa pergunta... Cara... A última coisa que eu pesquisei no Google... Não lembra? Não tenho nem ideia... Ah... Meu Deus... Então vamos lá... Então... Vai passar? É... É só lembrar e eu falo... Beleza... Então agora... Para concluir... Uma frase... Um pensamento... Ou uma filosofia de vida... Algo que você tem com você... Que é o que você segue sempre... Algo que serve aí como mensagem final... Para quem está assistindo... Se você não puder correr... Ande... Se você não puder andar... Rasteja... Mas sempre siga em frente... Custe o que custar... Porque... Isso é o que... Vem comigo... Na vida toda... Não... Desistir não é muito uma opção... Eu acho que... Tem que ter alguma coisa a mais... Então a gente tem que seguir em frente... Sempre... Seja... Com o problema que a pessoa tiver... A dificuldade financeira ou não... Na verdade... Os problemas são divertidos... Eles ajudam a gente... A gente ficar um pouquinho mais cascudo... Então tem que seguir em frente... Sempre... Custe o que custar... Top... Negronça... Gostei muito de te conhecer... Gostei muito de saber um pouco mais da sua história... Tenho certeza que quem está assistindo também... Então eu só tenho a te desejar... Te desejar... Muito sucesso... Muita prosperidade... Muita coisa boa no seu caminho... Que você ainda faça mais sucesso do que você já faz... Bom... Que Deus abençoe... E eu que agradeço... Cara... Pelo convite... Pela confiança... De dar a oportunidade para a gente... Falar um pouquinho da nossa história... De como que as coisas são... E que Deus possa abençoar... E que isso reflita... Reverbere... Às vezes... Nos seus ouvintes... Que estão aí nos ouvindo... Que possa... Algo... Possa ser alguma coisa de... De fonte de inspiração... Ou que seja... Para que a pessoa... Que seja músico... Cara... Continua... Estuda... Continua... Independente se você está aqui... Está em São Paulo... Está... Mora na Roça... Não importa não... O importante é a música... Se a música... Te faz bem... Então passa isso para frente... Porque é isso que é importante... Maravilha... É isso aí... Então se você curtiu esse vídeo... Dê um like... Dê um joinha aqui embaixo... Compartilhe nas redes sociais... Nos seus grupos... WhatsApp... Vamos dar uma forcinha... Para que a gente possa crescer... Cada dia mais... Semana que vem... A gente está de volta... Um abraço... Até mais...